E será que serei seu, serei seu E será que serei seu, serei seu Serei sempre, serei seu Esse é meu alimento, ver o seu pensamento E te dizer Nosso melhor momento, tudo em movimento Vamos viver E eu vou te resgatar Viajar por todo o oceano E quando eu te avistar Eu vou gritar pra todo mundo E será que serei seu, serei seu Serei sempre, serei seu E será que serei seu, serei seu Serei sempre, serei seu Música Música E será que serei seu, serei seu, serei sempre, serei seu E será que serei seu, serei seu, serei sempre, serei sempre Uh, uh, uh